Repare nestas imagens. O jovem que aparece na tela está com uma barra de ferro nas mãos dentro do posto de combustível em Bicas. Ele chama o frentista, despista e agride a vítima. O suspeito bateu com uma barra de ferro na cabeça do frentista e em seguida roubou carteira, documentos e o carro da vítima. Depois do crime, o suspeito fugiu sentido juiz de fora. Ele foi abordado pela Polícia Militar na altura de Coronel Pacheco. Uma patrulha da Polícia Militar Rodoviária realizava o patrulhamento na MG 353, próxima à cidade de Coronel Pacheco. Quando nós visualizamos o veículo suspeito sem a placa traseira, motivo ao qual realizamos a abordagem. E o condutor se apresentava com alho petílico, ele não possui habilitação e nos apresentou um documento que não é dele. De acordo com a PM, o criminoso tem ampla ficha criminal. Quando foi abordado, ele ainda apresentou a documentação do frentista. A vítima sofreu traumatismo crâniano. O veículo foi recuperado e levado para o pátio do Detran. O frentista foi socorrido por unidade da ambulância da cidade de Bicas. Ele, após o medicado em Bicas, foi transferido para juiz de fora com traumatismo crâniano, situação delicada. E o cidadão, tão logo praticou o roubo, ele evadiu-se no veículo da vítima. Ele foi dado a voz de prisão em flagrante de delito pelo crime de roubo, sendo ele trazido aqui para a delegacia de juiz de fora para ele prestar esclarecimentos. E aí